Quem poderia imaginar que o Paysandu, que estava preso no meio da tabela, ia conseguir subir de divisão? Quem poderia imaginar que um menino de 17 anos ia ser o protagonista do time, mesmo não usando a 10? E quem poderia imaginar que esse menino faria o gol que classificaria o Paysandu para a Série A? Pois é, a história da primeira temporada foi incrível. Luquinha jogou muito, claro, com suas limitações ainda, é muito novo, tem muito que evoluir. Mas uma coisa é fato, ele ajudou muito o Paysandu a subir de divisão. E bom, chegou um momento muito importante, ele vai jogar a Série A do Brasileirão. Porém, tem muitos times querendo a contratação do El Bigodon. Ele andou pensando muito, ele pode continuar no Paysandu, que é o time que revelou ele, mas ele pode ir para um time de maior vitrine. Mas se ele for para um time de vitrine muito grande, como por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, ele não jogaria muito. Porque esses times já tem elenco muito forte. Ele precisa de um time organizado e que bote ele para jogar, para ele continuar evoluindo cada vez mais. E aí a gente pensa, o Paysandu, por mais que seja o time que tem muito carinho pelo Lucas, é um time muito limitado. E a gente quer brilhar mais. Para isso, a gente tem que ter um time mais organizado ao redor do Luquinhas. E depois de muito tempo decidindo o que ele ia fazer, ele já tem o seu veredito. É isso mesmo. Paysandu, muito obrigado por tudo. Você foi muito importante para a gente. Mas chegou a hora de a gente dar um passo para frente, subir um degrau. E agora, esse é o novo time do Luquinhas. É isso mesmo, rapaziada. Chegamos no Criciúma para brilhar na Série A. Acho que vocês entenderam, né? Se a gente fosse para um time muito de ponta, ia ser ruim. A gente só tem 72 de classificação em geral. E o Criciúma joga na taxa que beneficia o Bigodon. Porque ele tem o meio campo ofensivo ali, criador, que é exatamente a posição dele. Quando eu falei que é um time muito mais organizado que o Paysandu, se liga só. Tem o Boulasier, ponta direita 75. Tem o Kaiser, 75. Tem o Eder, 72. Os dois volantes são bons, 74 e 71. Eliedson, inclusive, são... É o mesmo jogador, tá duplicado. Tá duplicado, a gente tem gêmeos no time. Agora que eu notei aqui. Lateral esquerdo, o Marcelo, o Thiago, o Tobias também na zaga, o Claudinho. E o goleiro é o Gustavo. Então, no time titular, só tem jogador acima de 70. E olha só, a gente já chegou aqui numa fogueira danada. A gente tem que se provar na Série A. Claro que tem a Copa do Brasil antes. A gente vai pegar simplesmente o Corinthians de Yuri Alberto, que tem 81 de classificação em geral. É o melhor jogador do time. E é um novo começo. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O Paysandu, pô, é um time da hora. A gente conseguiu um feito histórico, subir divisão, quando ninguém mais acreditava. Mas o problema do Paysandu é que o time é muito limitado pra Série A. A gente precisa de um time mais organizado. E não sei se vocês lembram. O Criciúma foi uma surpresa no Brasileirão passado. Ficou na sétima posição. Então, o time se provou bem. Tanto é que o time está na Libertadores. A gente vai jogar a fase classificatória da Libertadores. Mas se tudo der certo, a gente vai pra fase de grupos. Então, tem tudo pra ser um casamento muito da hora. Luquinhas no Criciúma. Espero que vocês tenham gostado. E vai ser um desafio bem legal, eu tenho certeza. Bom, a gente aprendeu aqui o passe na medida. E agora a gente não tem mais habilidades. A gente já tem 10. E eu sei que vocês vão me perguntar, ué, mas você só fez 3 treinamentos de habilidades. É que quando foi criado aqui o Luquinhas no mod, no BMPass, quem criou já botou algumas habilidades. Então, não fui eu que mexi. Ele já tinha 7 habilidades, a gente só botou mais 3. Ou ele tinha 6, a gente botou mais 4. Então, ele já tinha algumas habilidades. E a gente pode focar agora em outras coisas. Eu acho que a gente precisa ganhar um pouquinho de velocidade pra dar uma explosão melhor. E talvez um pouquinho mais de chute. Pra chutar ainda mais de fora da área. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, treinar aqui velocidade e chute, tá? Correr e chutar. E depois a gente volta a focar no passe e talvez no drible. E bom, rapaziada. Se alguém quiser comprar um mod pra jogar aí na sua casa, com o L. Bigodon, fazer a sua história, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Lembrando que se você entrar ali no site direitinho, tem tudo ali, as formas de pagamento. Aceita a Pix, tem o valor. Depois tem o tutorial como instalar, bem tranquilo. Só importante frisar que é para PES 21 de PC, beleza? E bom, o nosso Paysandu, velho, também tá jogando a Copa do Brasil. Pelo menos jogou. Ele foi eliminado na primeira fase pelo Vila Nova. Então ele já deixou a Copa do Brasil e o Vila Nova tá ali, ó. Vai pegar o Grêmio. E o Criciúma já de cara entrou na segunda fase direto e vai pegar simplesmente o Corinthians. A gente chega aqui com muita moral. Destaque na Série B e a gente escolheu o Criciúma, que nos deu uma oportunidade legal. A gente é meio que a cara do time. O time já é bem organizado. E o camisa 10 é o Marquinhos Gabriel, que não é titular. Então a gente tem essa moral pra pedir a camisa 10, eu acho. Vamos ver se a direção vai aceitar. Por enquanto ele é a camisa 4. Não fui eu que escolhi. Foi automático. Então vamos para a nossa estreia no Criciúma. Tô bem ansioso, mano. Tô muito feliz. Vocês viram que foi a roleta que escolheu o time, né? Não fui eu. E eu achei da hora porque, cara, é perfeito. Perfeito. Um time que dá oportunidade pra gente jogar. Tem mais a ver com a nossa cara no momento. Então vamos com tudo pra cima. E, cara, a gente tem que falar uma parada aqui, né? Olha, o estádio do Criciúma Dortmund é simplesmente incrível, tá? É impressionante. Vamos lá, hein? Criciúma e Corinthians muito felizes de estar aqui, velho. É a nossa estreia. Já vamos para cima aqui, ó. Opa! Já conseguiu uma falta o jogador do Corinthians ali. Reclamando a primeira vez que a gente tá enfrentando o Corinthians também. Falta pro Criciúma, Dortmund. Vamos ver o que eles vão fazer. Vem a bola na área. Nossa, mas cobrou mal, hein, filho? Nem na área chegou a bola. Parceiro, errou o lateral, velho. O time simplesmente errou o lateral. Agora é o contra-ataque dos caras. Boa! Vou bolar assim aí, ó. Ele é brabo, tá? Kaiser, ele tava passando, ele tocou atrás. Vamos trabalhar a bola. Vamos trabalhar. Como a gente fazia no Paissandu, né, mano? Já toca bem. Criciúma já tentando aqui um espaço. A gente já vai tentar o chute colocado procurando cantinho, filho. Que isso? Criciúma em cima, marcando bem, pô. Mano, mas os caras... Mais um passe meio tosco, né? Um lateral, agora esse passe nada a ver aí. É, não tá fácil pra ninguém organizar ataque, hein? O Romero dominou errado. Eeeh, Romero, velho. Você atrapalhou sozinho. A gente já escapa, que bonito. Bota no Kaiser. Vai, o que você vai fazer? Olha o bolace aí, mano. Já toca no Lucas. Tentou o Kaiser. Pra fora! Já vamos mostrando um certo entrosamento. Parece que a gente não vai sentindo nenhuma pressão na estreia, né? Estamos bem. Estamos livres no campo, jogando bem. Cara, cruzamento de primeiro. Ele chega soltando a bica pra fora. Queremos consagrar você, Kaiser. Era só fazer, hein, mano? Agora vem os caras. Eles têm gente qualificada. Esse Wesley é bom demais, mano. Léo Maná. Cruzamento. Nossa, o que aconteceu ali? Escanteio. Yuri Alberto tá aqui comigo, ó. Não sou eu que tô marcando ele, não. É o 25. Veio jogadinha curta. Vem o cruzamento. Pra fora. Agora o Corinthians bota a bola no chão. Tá difícil roubar. Isso, só foi eu falar. Ziquei o Yuri aberto. Ai, meu pai. Cuidado. Vambora, vambora. Ó o Bolasier. Brabo no corpo. Nem tanto, né? Perdeu. Vamos fazer uma pressãozinha aqui no Gustavo Henrique. Já tocou bem. Chegou dois em cima. Roubamos bem. Aí, ó. Já toca bem. É o último ataque do primeiro tempo, se der tempo. Forçou a jogada. Forçou demais. Vem o... Bola lá no Bolasier. Chegando bem o Criciúma. A bola pro Lucas. Ele bate cruzado. O goleiro pegou. Não foi cruzado, mano. Foi no cantinho mesmo. O goleiro fez um milagraço. Um milagraço do goleiro do Corinthians. O Cássio salvando muito. Isso. Nossa, Bolasier. Canelada na bola, hein, filho? Cara, o que foi isso, mano? Boa. Isso. Isso. Tabela rápida. Kaiser. Isso. O time vai tocando. Não. Bolasier de novo, mano. Tá dando umas caneladas, hein? Sei que ele é bom. Mas já tô louco pra chamar ele de bagrezinho. Uns erros ali fatal, velho. Toca a bola à frente. E o Criciúma bem postado, né? O Corinthians também tá fazendo uma marcação muito boa. Mas o Criciúma vai fazendo boa partida. Defensivamente, principalmente. Ofensivamente, a gente até conseguiu chegar. Boa bola. Ai, olha como o zagueiro se adiantou bem em cima do Kaiser, velho. Boa, a zaga de novo atenta. Tocou no Lucas aqui pra chegar. Opa. Opa, filhão. Conseguiu ainda tirar. Bola pro Wesley na velocidade. Ele é rápido. Ele é ligeiro. Boa. A gente foi substituído na estreia. Entrou o Felipe Viseu. Tá bom. Foi uma boa estreia, mano. Saímos com 84 no finalzinho. Foi uma estreia bem daorinha. A gente criou chance. Demos praticamente ali uma oportunidade de gol pro Kaiser. Ele perdeu o gol. Ai, ai, ai. Quase. E também a gente finalizou bem numa jogada do Bolasier que ele cruzou. A gente chegou chutando e o Cássio fez grande defesa. Então foi uma boa estreia aqui no primeiro jogo. Ainda mais contra um adversário qualificado que é o Corinthians. Vamos ver se o time consegue um empate. Acabou então 0x0 mesmo. A gente teve uma nota 6, tá? Foi uma nota média do time ali, ó. O ataque inteiro teve nota abaixo da gente. Só pra vocês terem uma ideia, tá? E o melhor foi o Liedson. Um deles. O sem acento. Teve nota 7. Foi a melhor da partida. Bom, infelizmente não deram a nossa camisa 10, o que é triste. Vamos tentar outra camisa então. Cara, não sei se eu vou conseguir pegar a 8, hein. Vamos tentar a 8. Se não der, a gente vai pra outra. Temos uma notícia boa então. A camisa 8 foi aceita. A gente vai jogar com a 8. A gente tirou do Gustavo Barreto. E, velho, foi na hora. Sabe por quê? Porque fechou a janela de transferência. E só dá pra mudar o número quando a janela de transferência tá aberta. Era o último dia. Se eles rejeitassem, a gente ia ter que jogar com a 4. Não que seria um grande problema. Mas seria meio estranho, tá ligado? Então a 8, que já é nossa, vamos dizer assim, do Paissandu. Volta a ser agora a camisa que a gente vai usar. Dessa vez no Criciúma. E, bom, jogo de volta então agora contra o Corinthians. E só pra mostrar pra vocês, o nosso Paissandu foi de arrasto, ó. Na primeira fase então, cara. Acabou perdendo aí pro Vila Nova e foi embora. 2x0 pra eles no agregado. O nosso treinador é o Claudio Tencati. E ele botou o time dessa maneira agora. Bolacier continua na direita. Não. Quem é o ponta-direita? É outro cara ainda, mano. 76. Yerson Candelo. O Bolacier foi pra esquerda. Mano, esse time do Criciúma tem umas surpresas que é absurdo. Pra mim, o melhor deles é o Eliedson. Os dois são iguais. Só que um tem assento, o outro não. E um tem 74 de 71. Vou até checar depois se tem dois Eliedson. Ou é erro mesmo, tá? O negócio. O Kaiser continua de titular. E, manos, a zaga vai com o Miguel 73. O Trauco é bom jogador. Não foi titular no jogo passado. Ele vai agora com 76. Guilherme, o outro zagueiro 73 e Claudinho. Vamos pro jogo então. E o Roberto titular de novo. É o melhor do time deles. Vamos lá. Jogar contra o Corinthians é complicado. Ainda mais no estádio deles, na Neokimica Arena. E olha que da hora os bandeirões. A galera ali pulando, velho. Muito, muito. Opa. Espera que o Criciúma tá fim de jogo. O Bolacier tem a chance de chegar batendo. Ele vai bater. Ele bateu. Pegou. Vai, Jefferson. Faz o gol. Batei. O Criciúma faz. Ierson. Eu falei Ierson, né? Ierson Candelo. Fala dele. É o Candelo da galera. O Criciúma. O Criciúma apronta pra cima do Corinthians. Eu falando do estádio, da torcida deles. O Criciúma atacando, pô. Kaiser pra Bolacier. Ele bate. O goleiro salva o Cássio. E aí, o Candelo finaliza. Não sei quem é esse cara, mas ele é bom, hein? Eu acho que ele é o melhor do nosso time em classificação geral. Que bola do Kaiser. Que começo do Criciúma. E a gente já usando a nossa camisa 8 também, né? Que bom. Que alívio, mano. E agora a bola pro Yuri Alberto. Tá com liberdade. Zaga já chegou fechando. Mano, seguiu o jogo. Já procurando o Candelo. Boa bola. Kaiser. Toca no Lucas. Na dividida. Não deu, né? Dividida ali com o Paulinho, mano. Bola na dividida pra gente. Candelo ganhou. Soltou no Lucas. Faz o passo mais longo e foi bom o passo. Vai pra cima. Ganhou na... Ai, 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 ai. Mano, quase que o Bolacier chegou. A gente ganhou do... Zagueirão ali do Torres, acho. Boa roubada de bola. Nossos volantes gêmeos são incríveis. Oh! Deixa eu passar. Lá vem de novo o Criciúma. Vem. Vai. Kaiser. Quase, quase, quase o Criciúma do Ortman. Tá demais. Tá demais. Jogando em cima. Passe meio perigoso. Bidu foi bem agora. Boa bola. De novo, tabelinha curta. A gente arruma o corpo. Vai bater cruzado. Agora o Cássio foi na Esperique, hein, mano. O Lucas ficou até pistola ali, mas o Cássio... Nem pra dar um rebotezinho, pô. Os caras tão vindo. Os caras vão vim com tudo, não. Tão perdendo, pô. Linda. Mano, que marcação maravilhosa é essa? Encaixadinha. Já soltou. A gente vai tabelando. Já toca. Ó. Tá funcionando bem a tabela. Tô gostando. Vamos. Jogada linda. Tentou bolar. Ah, não deu. Pressão do Criciúma. Criciúma, Dortmund. Jogando como o Borussia Dortmund. Ai, não pedi a bola. Mandou aqui na fogueira, né. Mano, essa marcação do Criciúma tá linda. Só foi elogiar o time. Perdeu uma bola boba. De novo, o time já fazendo... Candelo, Lucas. Tabela rola. É muita habilidade. Lá vem o Lucas. Traz pra direita. Vai soltar a bomba de novo, Cássio. A gente tá chegando bem. Tamo conseguindo finalizar, mas tá faltando um pouco de força, eu acho. Simplesmente o primeiro tempo avassalador do Criciúma. O Corinthians não esperava por isso. Nem eu esperava que o time ia ser tão forte assim. Tá lindo. É continuar assim no segundo tempo. Ai, ai, ai. Vai! Ai, não desiste, Kaiser. Se tu dá um tapinho, eu ia sair na cara do gol, mano. Se ele não desiste e dá um toquezinho pra frente, eu pegava a bola. Candelo. Kaiser. Lucas. Olha que boa a bola! Ah, de novo, velho. De novo. Nosso gol tá quase. Tá quase. Agora o zagueiro conseguiu prensar a bola na hora do chute. Paulinho. Aí a habilidade, a experiência. Jogador brabo, ganha no corpo. Boa. Calma, calma que tá com a gente. Calma, isso. Não, filho. Calma lá. Calma lá. E aí o Lucas sai e entra o Eder, né? Tem isso, né? O time é mais qualificado. Então a gente vai ter que meio que segurar a nossa vaga ainda. A gente não é um titular incontestável ainda, né? Imagina se a gente fosse pra um time como o Palmeiras, o Flamengo, até o Corinthians, como eu falei pra vocês, que tem um elenco muito forte. Ó, o Kaiser! Que isso! Quase fez um golaço o Kaiser, mano. Era o gol da classificação, o Kaiser. Agora, vamos ver. Renato Kaiser tem a chance de matar o jogo. Renato Kaiser! Cássio que tá fazendo uma partidaça, velho. De novo, o Eder tem a chance de fazer o cruzamento. Opa, pênalti! Pênalti pro Criciú. Rapaz, o juiz deu simulação. O Eder tentou simular. Olha esse Eder, que malandrão, pô. Tentou, né? Tentou simular. Saiu barato, ainda não ganhou o cartão, pô. Cara, talvez o último ataque do jogo, hein? Bora lá. É só segurar essa bola. Bolácio, ele tocou atrás. O time vai eliminando o Corinthians, gente. Olha esse Criciúma Dortmund. A gente fez uma escolha muito boa. Ganhou no corpo. Trauco. Deu uma giradinha ali. Consegue segurar a bola. O juiz já pode acabar. O time consegue segurar bem a bola no ataque. Acabou o Criciúma. Passa de fase. O Corinthians dá Deus. Que isso, velho. E o Candelo foi o cara que fez o gol, né? Mas foi um amasso do Criciúma. Jogou muita bola. Mas muita bola. Bom, então o Criciúma passa de fase. E vai enfrentar agora o Grêmio, tá? O Grêmio que meteu 7x0 no agregado. No Vila Nova. Que eliminou o País Sandu, nosso ex-time. Então a gente poderia estar enfrentando o País Sandu até agora. Caso ele tivesse passado do Vila Nova e passado do Grêmio. Cara, que doideira. E o Grêmio vai ser outro adversário pesado, mano. Não vai ter vida fácil agora também na Série A, né? Por enquanto, dois jogos. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Mas a gente criou bastante, hein? Esse jogo mesmo foi impressionante. E, cara, o Criciúma Dortmund tá bem organizadinho, né? Contratações boas. E agora temos ainda a estreia na Libertadores. Cara, que sensacional isso. Sensacional, absurdo. A gente vai pegar aqui o Cobreloa. Não faço ideia de onde é esse time. É um time que tem três estrelas ali, ó. O ataque é onde o time tem mais poder, de 74. O meio e a zaga ficam com 69. E são dois jogos. Então, assim, é importante a gente ficar ligado, né? A gente vai ter que resolver isso na casa dos caras. Acredito eu. É isso mesmo. A gente decide na casa deles. Então, não podemos dar mole. Nem pensar nessa partida. A gente segue titular, tá? O nosso treinador, o Claudio Tenkat, vai manter aí esse time. O Bolaser volta a jogar na direita. Então, o Candelo foi pro banco. Cara, deixa o Candelo jogar, pelo amor de Deus. O cara é muito bom, velho. E o Kaiser segue titular também, com setinha pra cima, inclusive. No time deles, o destaque de classificação geral é o ponto esquerda, mano. O tal do Brian tem 79. Ele é simplesmente o melhor jogador dos dois times juntos, tá? 79 o tal do Brian ali. Brian hurtado. E agora é Libertadores, amigos. Vamos lá, hein? Libertadoreszinha pra gente fazer nossa estreia. Pô, tava jogando a série B até ontem. Agora a gente tá jogando Libertadores, maluco. Que isso? Como a vida muda. Olha o Eder, que velocidade. Vai pro cruzamento. Gonzalez, encaixa. E a torcida do Tigre ali, ó. Incentivando. Esse estádio é muito bonito, mano. Vamos brigar aqui, não deu. Vamos trabalhar a bola. Isso. A gente já procura a tabela. Kaiser. Toca no Lucas. A gente escapou. Vai ele pra fazer o primeiro. O primeiro com a camisa do Tigre. Sai. E tem dancinha. Que isso? Linda jogada. O Kaiser fazendo um pivô absurdo, né? Olha como ele protegeu. Ganhou no corpo de dois. Dá o tapinha. Escapa na velocidade. E a finalização certeira. Essa jogada que não estava encaixando com o Corinthians, mano. O Castro estava saindo sempre bem. E o Kaiser também mandou muito, né? O pivô que ele fez foi um monstro. O Criciúma faz o primeiro com ele. Com dancinha e tudo, mano. Que que é isso? Cara, a zaga do Criciúma é bizarramente boa, cara. Pô, acostumada com a do Paysandu. Os caras aqui jogam muito, mano. Que isso? Eu não sei se é a tática, mano. Vamos levar para o Kaiser. Segura. Abre. Solta aqui o Lucas. A ideia é boa. A execução também. A gente consegue escapar. Cruzamento. Golaço. Agora eu mandei o presente. O Kaiser testou. É gol. Vamos. Criciúma 2. Cobreloa. Zero. Jogadaça. Assistência linda. Vai desencantando com a camisa do Tigre, mano. Criciúma Dortmund. Como a gente protege. Tira ali do lateral. Cruzamento perfeito na medida. O Kaiser entra. Mano. É engraçado como esse time é diferente do Paysandu, cara. A gente não tinha essas jogadas, né? A gente fazia, às vezes, esse movimento. E o centroavante ali não conseguia fazer isso, cara. O Kaiser já mostrou que é decisivo. Chegou ali cabeceando, fazendo gol. Esse é o cara, hein? Praia Hurtado. Esse é brabo. Já deixou dois pra trás. Já cruzou. A zaga tira. Ai. Quase peguei. Tamo aqui. Tamo aqui. Deu uma puxada bonita. O Adrian. Quem vai? Quem vai? Fecha ele. Cruzou de novo. Que milagre do goleiro. Lá. Boa bola. Vai o Eder. Vinha uma falta. Foi inteligente o Eder agora. Falta pro Criciúma. Vem o Claudinho. Botou lá atrás. Sobrou pro Lucas. Soltou aqui. Tá impedido lá? Agora não tá mais. Ô louco, juiz. Dá um pênalti pra gente. Escapamos bem. O cara tentou parar a gente na falta. Bola pro Kaiser foi na dividida, né? Não foi bom. Mas a gente consegue recuperar. Agora sim. Acertou pro Kaiser. Kaiser tenta o cruzamento. Lucas já tocou no Kaiser. Kaiser tocou pra ele. Ai, ai. O zagueiro foi bem. Que isso. Que perigo, velho. De novo vem o Criciúma. Consegue escapar do primeiro. Colocadinho. Nem tanto, né? Não fez a curva que a gente... A gente bota geralmente. Mas tamo muito bem no jogo. Muito solto, cara. Só quando a gente sai do zagueiro ali da marcaçãozinha... O Kaiser tava se posicionando. Se pá era pra ter feito de novo a tabela com ele. Como ele faz bem o pivô, eu tenho que aproveitar isso. Entrou o Candelo, saiu o Bolasier. Boa bola pro Candelo já correr, hein? Ele é brabo, mano. Vamos dar um suporte aqui pra ele. Ele cruzou. Tira de peito ali o zagueiro, mano. Já vem o Liedson, já rouba. Eder. Eder dá bomba no cantinho. Esse time joga muito. 3x0. Vai botando uma mão na classificação, cara. Eder. Eder que é ídolo da torcida, se não me engano, né? Acho que é. Cara. O nosso volante faz uma linda roubada, né? Ele foi lá em cima roubar a bola. Maravilhoso. E aí o Eder, mano. Olha isso. Que batida. Diagira já toca no Eder. Boa bola, hein? Procurou o Eder bem. Olha o Kaiser. Ó, sempre fazendo. Já soltou no Lucas. A gente já vai. Escapamos bem. Cruzou procurando o Kaiser. O goleiro caiu. Olha assim. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. O que foi isso? Ele que não tem nada a ver. Faz. O segundo dele no jogo. Num erro bizarro do zagueiro com o goleiro. Mano. O que foi isso depois? Aí teve todo o talento também, né, mano? A gente tirou o zagueiro ali que tava ali em cima. A gente consegue levar. Faz o cruzamento. Hoje não. Hoje sim. Uma lambança inacreditável. Olha o que foi isso, mano. Aí, ó. Toma, meu zagueiro. Faz a finta, faz o gol. O segundo gol dele na Libertadores vai, literalmente, brilhando na estreia na Libertadores. Cara, que que é isso? Imagina a gente mete o hat-trick. Imagina a gente mete o hat-trick. Falta muito pouco, né? Mas que partida, cara. Cuidado. Não vamos tomar gol, não, time. Não vamos tomar gol, não. 4x0. O time vai fazendo uma campanha maravilhosa de início de temporada. O juiz deu uma falta ali, hein? Falta pra gente. Falta pra gente, ó. Chegou atrasado. Final de partida. 4x0 com 2 do camisa 8. Renato Kaiser e Eder fecharam pra gente ali o placar. Cara, que isso, velho. Inacreditável. O Criciúma Dortmund tá demais. Nossa nota foi 7,5 melhor na partida. A gente bota praticamente aí uma mão, uma perna na classificação, né, velho? Porque a gente vai ter o jogo de volta, mas a gente tem 4x0 agora de vantagem pra cima do Cobreloa. O início de temporada é fantástico. O Criciúma Dortmund vai jogando uma bola bem redondinha e a fera vai se sentindo à vontade com o manto do Criciúma. Mas a nossa história continua no próximo episódio. Então, mano, não perca. Tamo junto e até mais.